Joga a rede no mar, deixa a água correr O que ela recolheu, não podes reclamar A sorte é quem mandou, esta vida é o mar Deixa o barco correr, se algum dia um querer Tua rede pescar, não o deixes fugir Quando a onda quebrar, e o vento bater Alguém a te dizer, és belo para amar A praia é teu lugar Conta-lhe então, que nunca a tua rede Sentiu a sede da falta de um amor Que não tens medo, o mar não faz segredo Ao velho pescador Quando a onda quebrar, e o vento bater Alguém a te dizer, és belo para amar A praia é teu lugar A praia é teu lugar Conta-lhe então, que nunca a tua rede Sentiu a sede da falta de um amor Que não tens medo, o mar não faz segredo Ao velho pescador O que a address é teu lugar O que a 누가 é a